Cintilografia óssea e o câncer de próstata. Você passou em consulta com o seu urologista, infelizmente ele acabou te dando um diagnóstico de câncer de próstata e imediatamente foi solicitado um exame chamado cintilografia óssea. O que é esta cintilografia óssea e qual foi o objetivo do seu urologista em te solicitar este exame? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para estarem recebendo as novidades do canal, e se vocês gostarem desse vídeo, acharem o conteúdo útil e produtivo, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom, você realiza a rotina de próstata todo ano, realiza o exame de PSA, toque retal, e infelizmente, este ano, você realizou um PSA que veio um pouco alterado, ou um exame de toque retal que mostrava um nódulo, fez uma biópsia posteriormente e recebeu um diagnóstico de câncer de próstata. Na primeira consulta, ao receber esse diagnóstico, o seu urologista te dá uma solicitação de cintilografia óssea. O que é esse exame e qual é o objetivo desse exame? Quando ele deve ser solicitado? A cintilografia óssea é um exame que avalia todo o nosso esqueleto e procura avaliar a distribuição da formação de osso ativa no nosso esqueleto. Pode estar alterada tanto em doenças benignas quanto malignas. Não é somente o câncer que dá alguma alteração na cintilografia óssea. Qualquer doença ou mesmo trauma, uma pancada, que acabou fazendo uma formação ativa de osso em algum determinado local do esqueleto, pode aparecer nessa cintilografia óssea como uma pequena alteração. Porém, no caso do câncer de próstata, na situação do câncer de próstata, qual é o objetivo desse exame e por que ele é solicitado após o diagnóstico do câncer ser feito? O objetivo da cintilografia óssea é o chamado estadiamento. O que é isso? Basicamente é avaliar se o câncer de próstata está restrito à próstata, se é uma doença localizada ou se houve uma disseminação, se ocorreram as famosas metástases. A metástase é quando o câncer saiu do seu órgão inicial, onde ele surgiu, e foi para um órgão à distância. E no caso do câncer de próstata, um dos primeiros locais que o tumor costuma ir ao disseminar-se, seriam para os ossos. Então, o objetivo primário da cintilografia óssea é esse, avaliar se o câncer de próstata está localizado, restrito à próstata, situação que é muito melhor, pois o tratamento é curativo e muito mais eficaz, ou se a doença já se disseminou, se a doença espalhou para os ossos. Então, você deve estar se perguntando, todos os pacientes que recebem o diagnóstico de câncer de próstata devem realizar uma cintilografia óssea? Na verdade, não. Nem todo câncer de próstata é igual. Nós estratificamos os pacientes em pacientes de baixo risco, risco intermediário e alto risco. A depender das características do PSA do paciente, do glissom da biópsia e do toque retal. Aqueles pacientes que são considerados de baixo risco não têm necessidade de fazer a cintilografia óssea, pois a chance desses pacientes terem uma metástase é muito baixa. Então, não há benefício em realizar a cintilografia óssea. Porém, pacientes com risco intermediário ou risco alto é indicado que a cintilografia seja feita antes do tratamento. Pacientes de baixo risco, então, podem ser tratados direto. Você fez o diagnóstico e pode ir direto para a cirurgia. Porém, pacientes de risco intermediário e alto devem fazer a cintilografia antes do tratamento para confirmar ou descartar possíveis metástases. Além disso, pacientes sintomáticos, isto é, pacientes que têm dores ósseas e tiveram uma fratura espontânea, chamada de fratura patológica, devem realizar a cintilografia independente desse risco que eu falei anteriormente, independente do PSA, do TOC ou mesmo do glissom da biópsia. E nesse propósito de investigar metástases ósseas, a cintilografia se mostra um excelente exame. Ela tem um nível de sensibilidade e especificidade maiores de 80%. Traduzindo isso, quer dizer que é um exame bastante confiável, tanto para confirmar quanto para descartar metástases nos ossos. Atualmente, existe um exame chamado PET-PSMA, que possui uma curaça maior do que a cintilografia óssea, principalmente nos pacientes de alto risco. Porém, a cintilografia óssea ainda é muito utilizada, é um exame bastante confiável e tem indicação, principalmente naqueles pacientes com doença de risco intermediário e de alto risco. Após a realização da cintilografia óssea, se esse exame vier negativo, podemos encaminhar o paciente para a cirurgia com uma grande segurança de que ele não possui doença à distância, que a doença está localizada e que o tratamento poderá ser, de fato, curativo para esse paciente. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.